Em Prudente, a Secretaria de Mobilidade Urbana fez hoje o lançamento da campanha Maio Amarelo. Serão várias ações de conscientização para um trânsito mais seguro. O lançamento no auditório da Fundação Inova Prudente reuniu diversas autoridades. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana apresentou as ações que marcam o Maio Amarelo, mês nacional da conscientização para um trânsito mais seguro. Segundo a Polícia Militar, só de janeiro a abril deste ano, foram registrados mais de 700 acidentes em Prudente. Cenário que preocupa. Daí a importância da campanha, que conta com uma programação diversificada até o dia 31 de maio. A programação será durante todo o mês de maio. Teremos eventos nas unidades escolares, com visita da nossa cidade de Mirim. Teremos palestras, teremos peças teatrais. Não adianta só o poder público fazer a sua parte. Precisa que todos entendam e obedeçam a sinalização de trânsito, sejam conscientes que dessa forma ocorrerá essa redução.